Me diz uma coisa, como que você organiza os seus cabos? Ou você nem organiza? Deixa nos comentários aqui pra mim. Bom, pra quem não me conhece, o meu nome é Sérgio e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 maneiras pra organizar os seus cabos. E sim, eu tô de moicano e vendo agora pela câmera eu vi que ficou torto porque fui eu mesmo que cortei. Mas isso não importa, o importante é o conteúdo do vídeo. Roda a abertura! Talvez alguma dica que eu te passar aqui vai ser um pouco óbvio pra você mas eu te garanto que pelo menos uma das dicas que eu vou te passar vai ser legal e a melhor, obviamente, eu vou deixar pro final. Então já mete o teu like aí e não deixa de compartilhar com algum amigo seu lá no WhatsApp e aquele que deixa os cabos todos desorganizados que esse vídeo vai fazer muito sentido pra ele. E além de tudo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra fazer parte dessa família criação tática, essa família criativa maravilhosa que tem aqui nesse canal aqui, que é esse público maravilhoso. A primeira dica que eu vou te dar é usar aqueles araminhos de pão. Sim, eu chamo desse jeito, mas você pode te chamar de outro. São aqueles araminhos que são maleáveis e são encapadinhos. Geralmente, quando você compra um produto eletrônico que tem um cabo esse araminho vem junto, ele vem enrolando o seu cabo. E aí fica já a dica escancarada na sua cara porém, você subestima esse araminho e joga fora junto com a embalagem. Então o que eu falo pra você é guardar e ir juntando esses araminhos e sempre que você precisar organizar algum lugar tanto pra organizar os seus cabos aí na sua mesa, na sua escrevaninha ou na sua televisão ali, onde fica aquele emaranhado de fios quanto também pra guardar os seus cabos todos bonitinhos enroladinhos com o araminho ali sem que na hora que você for pegar esses cabos enrolem todos. Tudo bem, essa primeira eu confesso que é muito óbvio mas acredito que muita gente subestima esses araminhos e quem sabe a partir de agora você passe a dar valor se você era uma dessas pessoas que subestimava esses araminhos. Eu mesmo aqui guardo todos numa caixinha e sempre que preciso, vamos lá pegar e usar. A segunda dica é mais na pegada pra organizar a sua mesa de trabalho e os seus cabos USB ali, etc. Provavelmente você já viu esses prendedores de papel de escritório. O nome disso é Binder Clip. Você vai encontrar eles de vários tamanhos desde os pequenininhos até os mais grandões. Mas a ideia aqui é você pegar um que seja grande o suficiente pra você colocar na borda da sua mesa pra abocanhar ela e assim fica sobrando aquelas alcinhas onde você passa a ponta do seu cabo e deixa ele penduradinho ali pronto pra ser usado sempre que você quiser. Então ao invés de sempre você ficar guardando seus cabos ou então deixar jogado em cima da mesa você deixa eles bonitinhos ali de fácil acesso pra você usar a hora que você quiser usando os Binder Clip. Dependendo do tamanho do Binder que você comprar e também dependendo do tamanho do seu cabo você também pode usar ele pra guardar o seu cabo deixar organizadinho guardado ao invés de usar, por exemplo, lá o araminho de pão. Óbvio que você não vai deixar o seu prendedorzinho, o seu Binder, mastigando o cabo porque isso vai estragar o seu cabo. Só que se você pegar um Binder maior como ele tem um formato triangular assim no meio dele vai ficar uma passagem livre, um vão livre onde você pode enrolar o seu cabo e deixar ele passando dentro desse vão livre. Aí você pode guardar ele em alguma gaveta assim ou então virar as alcinhas e usar essas próprias alcinhas do Binder pra colocar, por exemplo, tudo penduradinho em algum lugar os cabos organizadinhos vai ficar muito bacana, muito show. A terceira dica que eu quero te passar é você usar fita Hellerman ou abraçadeira de plástico. Essa aqui é pra uma organização mais fixa onde você não vai ter que ficar toda hora mexendo nos seus cabos, tirando e colocando. Por quê? Essa abraçadeira de plástico dá até pra abrir mas dá um certo trabalho. Então geralmente o que a gente faz? Faz a organização com a fita Hellerman e se precisar, por exemplo, mexer em alguma coisa ou mudar alguma coisa você vai lá e corta aquela fita Hellerman e depois usa uma nova pra organizar de novo. Então, por exemplo, aquela emboleira de cabo que fica atrás da sua TV ali no chão junto com o home titer e não sei o que e tudo mais você vai pegando ele, se deixando tudo organizadinho passando a abraçadeira de plástico e aí não fica aquela emboleira de fio. Isso vale também pro seu computador aqueles cabos que sempre vão estar ali passando do computador pro monitor dentro do seu computador, inclusive você pode deixar os cabos todos organizadinhos com fita Hellerman pra facilitar uma possível limpeza que você vai fazer no gabinete. Enfim, serve pra muitas coisas essa dica, é uma das que eu mais gosto é usar fita Hellerman. A desvantagem dela, como eu já disse é que você tem que usar pra uma coisa que vai ficar meio que parado ali você não vai ficar toda hora mexendo. Você encontra facilmente essas abraçadeiras em preto e branco, nas cores preto e branco mas você vai encontrar também se procurar um pouquinho mais elas coloridas vermelho, verde, amarelo, azul, enfim isso facilita pra você deixar os seus cabos organizados e identificados ali sempre que você for precisar fazer uma reorganização do negócio. Por último, eu quero te passar a minha dica favorita e que serve pra qualquer situação inclusive eu uso muito Ah, mas você falou que era cinco essa é a quarta Tá, calma eu vou deixar uma dica bônus pro final certo? Então vamos lá Essa dica é você usar velcro se você não sabe o que é velcro é aquelas paradas que são muito usadas na roupa que faz isso aqui, ó Por curiosidade, velcro não é o nome certo pra isso velcro é o nome da empresa que fez essa parada mas não existe um nome certo você pode procurar aí como fita autoaderente alguma coisa nesse sentido mas se você procurar por velcro você vai achar isso daí Onde você vai achar pra comprar o tal do velcro? Em casas de aviamento e aviamento não é coisa de avião não é coisa de costura, tá? E eu quero te mostrar algumas maneiras pra você usar esse velcro e como que eu faço por aqui, tá? Vamos lá O velcro, ele é relativamente barato e você encontra em várias espessuras como você tá vendo dos mais grossos até os fininhos Eu sempre faço um estoque de velcro e levo pra onde eu for principalmente se for filmar se for mexer com coisa de som e etc que envolve muito cabo a gente passa os cabos e deixa tudo organizadinho com o velcro O ideal aqui é você usar o mais fininho porque ele é mais fácil de trabalhar Os mais grossos aí fica pra uma outra aplicação e vale até um próximo vídeo Você vai achar esses velcros facilmente nas cores preto e branco mas também você consegue achar eles coloridos se procurar muito, tá? Aqui na minha cidade, por exemplo eu não achei só achei essas cores meio neutras aí um azul marinho, um verde caganeira e um bege burro quando foge O jeito mais simples pra você organizar com velcro é cortar um pedaço da parte macho e da parte fêmea grudar uma das pontas passar em volta do cabo e pronto Isso serve pra guardar os cabos e também organizar aquela emboleira de cabos em algum lugar que vai ficar fixo também E usando os velcros coloridos você consegue colocar em lugares onde você precisa identificar esses cabos que fica muito bem preso e é fácil de tirar Se você começar a usar o velcro pra prender os seus cabos sempre que você for tirar pra usar o cabo e depois querer guardar de novo você vai perder esse velcro porque assim o velcro faz parte daquele time de coisas que desaparecem misteriosamente misteriosamente Então o ideal é você deixar o velcro já preso no cabo que é o que eu tenho feito ultimamente Muito provavelmente ou não também nunca se sabe você já viu aqueles cabos de instrumento por exemplo que já vem com o velcro enrolado nele ou seja, ele já vem com o velcro preso então já facilita muito já fica a dica aí o próprio cabo já tem o velcro pra você guardar mas nem todos os cabos vem com esse velcro maravilhoso e a gente faz aqui né dá um jeito dá pra você fazer isso da maneira mais simples que é passar aquela parte mais maleável em volta do cabo e grampear esse velcro e pra garantir que a parte macho não vai soltar você também acaba prendendo e grampeando as duas partes ali a junção das duas partes aí pronto é só você enrolar o cabo depois você tem o velcro ali passa o velcro e prende fica maravilhoso agora um jeito mais pró mais profissa pra fazer isso seria você trocar o grampo por uma costura né fazer uma costurinha ali marota, bacanuda só que isso também dá muito mais trabalho e eu confesso que eu acabo usando com o grampo que fica muito mais rápido se você deixar um velcro desse presinho em todos os seus cabos eu garanto pra você que a sua vida vai ser muito mais organizada eu particularmente deixo todos os meus cabos ou pelo menos a maioria com esse velcro acoplado e também ando com pedacinhos soltos pra sempre que precisar eu prender alguma coisa ali no momento agora se você não quer trabalho nenhum e quiser usar um velcro mais top existe um velcro que é uma espécie de uma fita de velcro onde um lado já é fêmea e o outro é macho então ele já é feito mais pra organizar as coisas mesmo eu vou deixar o link aí na descrição pra você comprar esse velcro mais top coloridinho pra organizar os seus cabos certo? por último então a quinta dica que é uma dica bônus que não é tão útil assim porque provavelmente é uma coisa que é cara de achar é só se você tinha isso quando era criança e agora você pode usar que são usar os seus bonequinhos de lego na beira da sua mesa em uma plataforminha de lego ali segurando os seus cabos bonitinhos vai ficar maravilhoso organizadinho principalmente pra você que gosta de lego eu sempre curti muito lego eu tenho bastante guardado aqui de quando eu era criança porém eu confesso que eu não uso essa dica mas é uma dica aí pra já ao mesmo tempo que você organiza os seus cabos na sua mesa você faz uma certa decoração então essa é a quinta dica eu fico muito feliz que você assistiu até aqui muito obrigado me segue lá no instagram pra gente ter um contato mais próximo não esquece hein compartilha o vídeo e tudo mais aquilo lá curtir aquilo lá que eu já te falei porque se você chegou até aqui meu amigo é porque alguma coisa você gostou nesse vídeo então já merece o like só pelo fato de você estar aqui e aí o compartilhamento é aquele pô vou ajudar esse cara aí porque eu curti essa ideia aí certo? aquele grande abraço fica com Deus e você me vê no próximo vídeo aqui nesse canal maravilhoso fui! bora editar esse vídeo agora né fi que eu não tenho editor não tenho que editar eu mesmo agora que eu vi que eu deixei 5 dicas mas aí eu só fiz 4 você encontra você encontra essas abraçadeiras facilmente na você encontra essas você encontra essas abraçadeiras e aí Tchau.